Em tutoriais anteriores onde expliquei como é que podíamos criar uma escada, utilizamos como exemplo uma escada de um lance só. Neste caso estamos a falar de uma escada com um patamar intermédio. A solução não é muito diferente, simplesmente vamos utilizar um método ligeiramente diferente, provavelmente mais fácil para fazer o cálculo da escada. Eu vou começar por criar um novo shape, faço File New, apago esta senhora que é que está e vou desenhar uma linha na vertical, uma linha num ponto qualquer, desde a base com 3 metros de altura, considerando que 3 metros, no eixo azul, 3 metros corresponde à altura que temos que vencer do primeiro degrau até ao piso de cima. E agora eu vou selecionar esta linha, com a ferramenta de seleção, vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar uma opção que se chama Divide. E a partir daqui se eu mover o cursor sobre a linha, eu vou conseguir dividi-la, aparece aqui neste canto, num determinado número de segmentos, mas também, se repararem junto à linha, aparece-me, além do número de segmentos, o comprimento de cada um deles. Aquilo que eu vou fazer neste caso, vai ser dividir esta linha em 16 segmentos todos iguais, que me vai dar aproximadamente igual a 19 centímetros. O que é que eu tenho que fazer a seguir? Vamos primeiro verificar se não é 19, qualquer coisa e estamos a fugir das regras do região. Para isso, quando for medir daqui a aqui, ele não me dá os milímetros, portanto vou aqui a Window, Model Info e nas unidades, mudo a precisão para 3 casas decimais, fecho e agora assim, e agora sim, daqui a aqui, já consigo ver que são 0,188 metros, portanto, 188 milímetros. Portanto, está dentro das regras do Regulamento Geral das Educações Urbanas. Vamos agora definir o primeiro degrau e para isso vamos definir o cobertor desse mesmo degrau. Para isso, vamos à ferramenta Rectangle, indico um ponto qualquer e agora vou fazer um retângulo com 30 centímetros por 1 metro e 10. Como é que eu faço isso? Portanto, faço 0,3, ponto e vírgula, 1,1, Enter e cá tenho então o meu degrau, que vamos chamar de degrau tipo. Agora, vou fazer a extrusão deste retângulo até a altura do primeiro degrau, que são os tais 188 milímetros, portanto vou usar este ponto como referência. E tenho então aqui definido corretamente o espelho e o cobertor do primeiro degrau. Vou agora transformar este primeiro degrau num componente. Portanto, indico a ferramenta de seleção, faço o triple click, sobre o objeto para selecionar as faces todas e as arestas todas que o compõem, carrego no botão direito do rato e faço Make Component e vou chamar esta componente de grau. Já está. E agora, eu preciso de ter 16 degraus, não só, obviamente, para vencer o vão. E o que eu vou fazer é utilizar a ferramenta Move. Vou indicar este ponto como ponto de referência e ele vai me mover. O que eu não quero é mover, eu quero copiar. Portanto, clico em Ctrl e agora, em vez de mover, estou a copiar. Portanto, agora vou selecionar um segundo ponto. Mas, para eu não estar a fazer as cópias todas por aqui acima, faço 15x e ele reproduz-me o degrau 15 vezes. Ou seja, já tenho os 16 degraus. Para ter a certeza que estou realmente a vencer o vão, vou desenhar uma linha a começar aqui. De acordo com o eixo vermelho, vou buscar este alinhamento que aqui está. E, como podem ver, a altura está correta. Portanto, estamos a vencer o vão corretamente. Vou apagar agora estas linhas todas que aqui estão. E vamos dobrar agora, entre aspas, a nossa escada. Para isso, vamos selecionar metade da escada, ou seja, o 8 degraus. E vamos rodá-los. Portanto, utilizando este ponto como o eixo de rotação. Desculpem, eu tenho que estar o eixo azul, o plano azul definido. Posso carregar na tecla, no cursor para cima. E agora vou rodar este ponto, 180 graus, para ali. E tenho, então, o segundo patamar. Peço desculpa, o segundo lanço. Vamos agora fazer aqui um preciosismo, que é fazer a parte debaixo dos degraus. Portanto, para ficar rampeado. E, para isso, vou aqui a um dos degraus, por exemplo, este. Faço duplo clique para o editar. E vou selecionar esta aresta, que vou mover... Exatamente a profundidade do cobertor, para obter a inclinação. Portanto, e a partir daqui tenho a inclinação correta. Agora, falta-me desenvolver aqui o patamar. O que é que acontece aqui? Acontece que, se eu editar este degrau, por exemplo, movendo esta linha para aqui, isto tem repercussão nos degraus todos, porque eles são todos a mesma componente. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar este degrau numa componente separada das demais. E, para isso, o que é que eu faço? Clico no botão direito do rato e faço Make Unique. E, a partir daqui, eu passo a ter um chamado degrau número 1, que eu vou mudar o nome e vou-lhe chamar patamar. Cá está. Agora, agora sim, vou fazer duplo clique sobre o degrau do patamar, sobre o eixo degrau, que agora é patamar. Vou voltar a pô-lo assim plano. E vou fazer, com a ferramenta push and pull, vou-lhe aumentar o metro e dez, que é a largura da escada. E agora, deste lado, acrescentando uma linha a unir este ponto aqui. Portanto, para separar isto em duas faces, vou fazer-me uma coisa desta face e vou trazê-la até este alinhamento. Portanto, e tenho já o meu patamar corretamente definido. E com uma regra que me foi ensinada pelo arquiteto José Gigante, em que esta aresta devia estar em continuidade. Portanto, para quem vê, a escada de baixo e a escada ser mais bonita. Agora, vamos sair aqui das componentes e falta-nos aprimorar aqui um bocado o nosso desenho. Para isso, vamos eliminar estas arestas. Eliminar não eliminando. Portanto, vamos torná-las não visíveis. Para isso, fazemos duplo clique. Selecionamos a ferramenta Eraser. Obviamente que eu não vou apagar, senão ia acontecer isto. O que eu vou fazer é carregar na tecla Shift e apagar a aresta de cima e a de baixo. E agora vou fazer novamente, duplo clique aqui. Faço uma linha daqui, aqui e outra daqui, aqui. Isto para quê? Para separar esta, desta, e esta. Está difícil. E esta aresta aqui, que não correu lá muito bem. Vamos ter que apanhá-la mesmo. Para agora, com o Shift carregado, apagar esta aresta, apagar esta, e a partir daqui deixamos de ver estas laterais. E agora aqui a mesma coisa. Vamos aqui a um degrau qualquer. Fazemos uma linha daqui, aqui. E, ferramenta Eraser, apagamos com o Shift carregado, não se esqueçam. E eliminamos aquelas arestas. E agora vamos fazer aqui a mesma coisa. No patamar, duplo clique, Eraser, Shift carregado, apagamos esta aresta. Aqui não posso fazer o mesmo, é esta. Tenho que fazer primeiro uma linha prévia daqui, aqui. E agora, agora sim, já consigo apagar. E apagar esta aqui, com o Shift carregado. Vamos ver se aqui há mais alguma coisa em falta. Ah, sim senhor. E temos então, a nossa escada concluída. E aí E aí E aí E aí E aí